A presença dos presidentes da Câmara e do Senado no terceiro dia da marcha é a prova de que o movimento não precisa mais ir até o Congresso bater panela, como diz o presidente Paulo Zilkowski. Durante a manhã desta quarta-feira, a Confederação apresentou aos parlamentares e aos participantes a pauta prioritária do Congresso. Os projetos que impactam os municípios e tramitam atualmente no Legislativo foram divididos em sete grandes temas. Finanças municipais, previdência, educação, programas federais, eficiência do Estado e fortalecimento do ente municipal, municipalismo, consórcios e resíduos. Quero reiterar meu compromisso com a pauta definida pela Confederação Nacional dos Municípios e o meu empenho em trabalhar no que me cabe fazê-lo. Incluirei as proposições que estiverem prontas. Mas este é um ano delicado. A intervenção federal impede a votação das PECs no plenário e as eleições devem esvaziar o Congresso a partir do mês que vem. Para aprovar as propostas favoráveis e impedir o avanço das que prejudicam os municípios, a CNM conta com o apoio dos gestores na articulação com os parlamentares. Entre os projetos que receberam destaque no painel estavam da revisão da Lei Candir, dos consórcios CLT e Calc, do ISS, da Lei de Licitações e as PECs da atualização dos programas federais e do 1% do FPM. Mas se nós organizarmos uma pauta de chuta de 3, 4 projetos, eu tenho certeza que tanto eu como o Início votando na Câmara e depois no Senado, ou vice-versa, a gente tem condição de avançar na demanda dos nossos municípios. Legenda Adriana Zanotto